Hi students, let's learn some proverbs. Books and friends should be few but good. Greek proverb. Livros e amigos devem ser poucos, mas bons. É o provérbio grego. Life without friends is not worth living. Is a Turkish proverb. Não vale a pena viver a vida sem amigos. É um provérbio turco. Friendship doubles our joy and divides our grief. Is a Swedish proverb. A amizade dobra nossa alegria e divide nossa dor. É um provérbio sueco. Birds of a feather flock together. Pássaros da mesma plumagem voam juntos. Que aparece em português também como Diga-me com quem andas que te direi quem és. Esse provérbio é em inglês. English proverb. Thanks. Bye-bye.